Fala pessoal, beleza? Olha o notebook que chegou aqui pra mim, tá? É o Multilaser Legacy, esse modelo aqui específico, pessoal, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Notebook Multilaser Legacy PC205, ó. É o modelinho exato dele, ó, ele aqui por baixo. É um notebook frágil, tá, pessoal? E bem básico também, tá? Tem uma configuração básica, tem pouco espaço de armazenamento. Então é só mais assim pra estudo, pesquisa, nem pensar em jogar, em colocar programa mais pesado que esses caras aqui não dão conta não, tá? É notebook básico mesmo, tá? Só que assim, pessoal, pra estudo, pra trabalho, até que ele tem uma velocidade legal. Eu tô terminando de formatar ele, acabei de formatar aqui, falta atualizar os drivers, tudo certinho, né? Instalar uns programinhas. E assim, a velocidade pra pesquisa na internet, vídeo, essas coisas assim, do dia a dia, tá legal. Então pro básico, ainda dá pra levar ele, tá? Pra upgrade ele é ruim, né? Que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando o interior dele. Ele não dá muitas opções de upgrade, mas pra usar pro básico, ainda dá. Então o cliente trouxe pra fazer a formatação. Tô terminando de fazer a formatação. Tem que trocar esse carregador dele, esse carregador dele também é bem frágil, bem problemático, tá? Tá vendo que o cliente até remendou aqui com fita e tal, com mau contato. Mas eu achei um, pessoal, por 50 conto, com frete, né? Era 30 e pouco, mas o frete se deu 50 conto no mercado livre, tá? É um carregador de 12 volts, ó. E 2 amperes, tá vendo? 2.000 miliampere, que equivale a 2 amperes. E comprei, tá chegando amanhã. O cliente topou, né? É paralelo, mas melhor do que isso aqui, né? Que tá tudo remendado, então não adianta consertar, porque eu achei um baratinho no mercado livre. Então tô terminando de fazer a formatação aqui desse cara. Tá, o cliente não vai fazer upgrade, né? Ele é bem limitado, como eu falei, esse notebook. O cliente trouxe apenas pra fazer a formatação mesmo e trocar esse carregador, beleza? Então tá aí, vamos meter bronca aqui, terminar de formatar. E qualquer coisa aqui, qualquer novidade, eu volto a gravar e falar aqui desse cara, beleza? Lembrando, pessoal, se você é da cidade de Valinhos, Vinhedo, Campinas, aqui da região de Valinhos e quer trazer o seu computador aqui em casa pra que eu conserte, formate, enfim, dê a manutenção no seu computador, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço, falou! E aí E aí E aí